Meu amor Não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Eu não consigo esquecer você Ouça meu bem o que eu vou lhe dizer Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Meu amor Só uma condição Pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você 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 Por favor, diga-me sim Eu não consigo esquecer você Ouça meu bem o que eu vou lhe dizer Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você